Dancer, Bárcio de Latte ou Magnum? Qual o melhor picolé? Vamos ver, né? Bom, bora descobrir. Chegamos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. Dancer, mais uma vez, ainda estamos no cenário antigo, cara. Eu evito olhar pra trás. Ó, eu vou falar um negócio de traumatizado já. Eu tô preocupado, porque a gente tá hypando nesse cenário. Toda hora que vai vir alguém instalar o que tem que ser instalado aqui, acontece uma coisa, era pra ter vindo hoje, de manhã, pra instalar. O cara manda mensagem às 7 horas da manhã. Tô com problema no carro, não vou conseguir ir. Aí amanhã a gente grava só na semana que vem. Então vocês vão ter uma cacetada de vídeo com esse cenário ainda aqui. O problema, o grande problema, é que a gente tá fazendo um hype que talvez não vá corresponder, porque eu tenho certeza. Se a gente só mudasse no dia 1º de janeiro, igual era o planejado, tá tudo bem. Ninguém ia nem perceber. Eu falava, nossa, cenário novo, que da hora. Mas agora o hype, o pessoal tá esperando a Hollywood. Os caras vão, um cenário do nível do... A gente devia colocar só um chroma keyzão. E o cenário é os amigos que você faz pelo caminho. É isso. Exatamente. É isso. Você falou tudo. Porque assim, cara, eu tô vendo, a gente vai trocar o cenário, a gente vai falar assim, eu preferi o antigo. Coloca o chroma key. Né? Ô, Rafa, coloca o chroma key aí, agora. Acho que não deu certo. Não deu, porque tem que ser verde, né? Não, não dá pra... Hoje em dia, com a inteligência artificial, você consegue cortar os... Colocar tudo. Os seres humanos. Então bota uma praia, se eu conseguir, de algum lado desse aqui, que eu acho que talvez seja mais fácil. Uma praia desse lado, do lado do Dancer. E aqui você bota o logo do Araépoca. Bom, picolé, baixo de latte versus Magno. Picolé gourmet. Nunca comeu os picolés da baixo de latte. Nunca comeu? A gente nunca fez esse vídeo aqui? Eu não estava presente. Ah, eu acho que eu gravei com o Balian, faz muito tempo atrás. Quando lançou. Cadê o Balian? O Balian tá no meio do mato. Tá campando no meio do mato. Tá bom. E tá lançando um produto de qualidade. No meio do mato? Não, acho que ele tá gravando, tá aproveitando. Você me pegou. Lançando produto no meio do mato. Aqui dentro nós temos todos os picolés que nós desejamos experimentar no vídeo de hoje. Um vídeo caríssimo, porque são picolés gourmet. Cada picolé, na faixa assim, dos 15 reais. Dos 15 conto. É. E ele escolheu o Magno, porque é a linha comum, mais premium que tem. E sempre foi caro, né? Sempre foi caro. E o baixo de latte, que é o mais premium que tem também no mercado. Exato. Bom, vamos começar. Se inscreve no canal, deixa o like. Bom, então vamos lá. Temos aqui, pra começar, tá dentro? Tem um monte de picolé aqui. Vamos começar no padrãozão. Chocolate. Então temos aqui o chocolate belga. Chocolatô. E? Tem que esperar. Cadê o Magno? Vamos lá. Nossa, é muito sorvete, cara. Já vai abrindo, já? Boa. Já vou abrindo. Facilitar pra gente. Chocolate clássico. Clássico. É o clássico. Bom, vamos voltar aqui dentro pra ir resfriando, pra não perder a cremosidade, né? A essência. Bom, você tá aí com o baixo de latte? Espera um pouquinho. Chocolate belga. Picolé de chocolate com cobertura de chocolate belga. Esse aqui é só chocolate. É, deve ser belga também. Não sei. Ó, a gente vai descobrir. Esteticamente falando, eu vou... Tira ele pro complexo. Pro complexo aí, vai. 70 gramas e por aí... 69. 69? Não tô nem mentindo aqui, ó. Caraca, 69. Aí, ó, forte. Ó, esteticamente falando, o Magno deu uma surra, hein, cara? Não tá amassado isso aqui assim, não? Ah, não, tá amassado. É, desse lado tá amassado, desse lado não tá. Não, desse lado tá bonito. Tá bom. Ele é maiorzinho, mais parrudinho. É mais ou menos um grama a mais. É um grama a mais. É um grama a mais. Ok. Então, vamos lá. Coloca aqui. Ah. Isso aqui é muito bom, hein, amigão? Eu não sou fã de chaveiro de chocolate, tá? Mas isso aqui é bom. É? Porra. Hum. Ó. Ah. A diferença na massa já, hein? É chocolate com creme. Isso aqui é chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. Caralho. Hum. Fala uma coisa pra você. A casquinha dos dois é muito boa, hein? É mesmo? Nossa, fazia tempo que eu não comia sorvete, cara. É? O único sorvete que eu... É. O sorvete que eu gosto é o Skibon. Hum, bom. Na caixinha, é quadradinho, só pega. Pode fazer uma pergunta. Pode fazer. As pessoas gostam ou odeiam? Tablito. Melhor do mundo. Melhor do mundo e... Quem odeia tá errado. Ah, ok. Ok. Tem um Tablito novo aí, você já experimentou? Não. É um sabor novo, diferente. Eu vi hoje no Chiladeiro. É o melhor sorvete do planeta. Eu concordo com você. Tá no top 3. Gosto é difícil, gosto. É, experiência. A gente podia fazer um vídeo só do Tablito. Homenagem. Aos nossos produtos favoritos. Fazer homenagem pro Tablito. E aí? Você vai de Magnum ou você vai de baixo de late? De Magnum. Cara, eu tô contigo. Porque eu não gosto de sorvete de chocolate. Não, mas tá muito bom isso aqui, cara. Fazia muito tempo que eu não comia. Não que seja ruim isso aqui também, cara. Não, é bom. Mas eu prefiro sorvete de creme aqui, que eu acho. Sim, sim. Mas eu tô contigo. Eu achei... Eu tô falando, eu achei que a casquinha é mais crocante. Isso aqui tá muito fera, cara. Hum. Inesperado, 2 a 0, Magnum. Inesperado. Próximo nós temos aqui, avelã. Avelã e cacau com cobertura crocante de avelã e cacau. Essa aqui, avelã e cacau. Sabor com chocolate e avelã caramelizada. Caramelizada? É caramelizada. Qual que é o nome do sorvete? É janduia? Janduia. Ok. Sabia que janduia é... Um tupi guarani significa pedra que... Pedra que quica. É, é impossível. O quê? E se ele signifique isso? É verdade. Deve ser. Procura aí no Google o que que significa janduia. Pedra que quica. É verdade, porra. É brincadeira. Não tô falando sério. Eu vou comer e você vai ver. Vai sair quicando? É isso? Caramba, que é isso? Eu confesso, quando eu tirei o sorvete do carro, ele caiu no chão. Tá vendo? Por isso que ele tenha quebrado no meio aí. Esse aí é o que que anda? Isso aí. Tá vendo? Mas isso aqui é um absurdo. Então, ó. Segura o seu Magno aí. Muito bom esse aí também, por sinal. É, tá caralho. Esse aqui tá pare duro, viu? É? Uhum. Você vai gostar desse aí também. Pô. Muito parecido. Cara, eu vou dar empate com esse aqui, Descer. Eu gostei mais do sorvete desse aqui, mas eu gostei mais da casquinha desse aí. Faz sentido? Faz o meu contrário. Ok. A casquinha desse aqui me lembra um pouco do sonho de valsa. Hum, pode ser. Eu amo sonho de valsa. Então você empatou também? Empato, empato. Empato. Ok. Vou empatar. Tá empatado, então por enquanto tá 3 a 1. Bate com a facada e... Tá, ok. Vamos pro próximo. Branco versus o sabor bateu de late. Vou te falar que eu... Antes de eu comer, eu já sei que o do Galac bate nesses dois. Cara, é um dos melhores sorvete que tem. Extremamente subestimado. Totalmente subestimado. Eu a gente fez um vídeo experimentando os picolés. E esse daí pra mim foi um dos melhores picolés que eu testei na minha vida inteira. Do Galac. Cara, esse aqui é um picolé de leite e creme de leite com cobertura de chocolate gel. E esse aqui é de chocolate branco. Tá. Ok. Assim, eles não têm os mesmos sabores, tá? Então eu peguei os que foram mais vendidos. Tá bom. No caso da Magno, eu não peguei todos os sabores. Que eram todos que tinha. Fortíssimo, viu, meu irmão? Cara, é um creminho um pouco estranho. Ó, pega aqui. Meio um chantillyzinho, mas é gostoso. Gostoso. Provavelmente eu vou preferir o da Magno. Porque o chocolate branco é chocolate branco. E... Esse aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. É então, tá torto, né? Tá meio... Não, eu vou de Magno. Chocolate branco, né? Uhum. Chocolate branco. Cara, é? Foi uma disputa injusta, talvez. Não. Mas a Batch não tem chocolate branco, então... Ela pode dar o troco em alguns outros sabores que tem aqui que não são iguais, né? É, então, exato. Não é igual pros dois. Não é igual pros dois. Tem essa diferença. Hum, tá quanto então? Tá. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Espancou. Eu não esperava esses resultados, viu, cara? E a Magno é mais barato, né? Vamos pro... Pelo menos 2 reais mais barato. É um pouquinho mais barato. Vamos pro próximo. Vamos lá, Vinicius. Bora. O que que a gente tem aí? Cookies and Cream. E aqui a gente tem Coco al Chocolato. É. É. Eu acho que o Espanyol vai seguir, tá? Não, ó. Aqui, ó. A embalagem é parecida. A embalagem é parecida. É bem parecida. Mas você gosta de coco? Coco eu gosto, mas Cookies and Cream. Eu acho que quase tudo de Cookies and Cream. É, eu não tô tão fã assim, cara. Nossa, isso aqui. Tá, talvez. Tem como. A barra de Hershey's de Cookies and Cream também é um absurdo. Vai ficar bom, hein? Vai ficar muito bom aqui. É o melhor crescimento do outro aí agora? Pera aí. Troca aí. Nossa, essa casquinha é sinistra, mano. Não problema? Não, cara. É isso. Aí o pessoal fala, nossa, tudo que vocês comem, vocês falam que é a melhor coisa de comer. Não, não, não é a melhor coisa de comer na vida, não é? Principalmente você. Caraca, tudo que o Vaz come é o melhor que eu já vi mesmo. Caraca, você tem que viver um dia após cada dia. O seu gosto pode mudar todo instante. Tá. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu comecei curtindo muito mais, eu comecei curtindo muito mais o Cookies and Cream. Mas depois eu fiquei pensando e eu vou no coco também. Tá bom. Esse é o melhor sorvete de coco que você já comeu na sua vida? O de coco que eu já come na minha vida, provavelmente. Tá bom. 5 a 3. 5 a 3? 5 a T mais um? T mais um. É agora então. Então bora. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo é patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. E no Blaze.com você consegue apostar dinheiro real em jogos como Crash, Double e outros mil jogos de cassino. Lembrando que você tem que ter 18 anos ou mais para poder acessar Blaze, tá? E Crash é um jogo muito simples de jogar. Você aposta o seu dinheiro, vê o gráfico, vê o multiplicador subindo para na hora que você estiver satisfeito com os seus ganhos e pode fazer o saque. Vale, lembrando que você pode ganhar até 100 mil reais com apenas uma única aposta. Olha, eu recomendo usar o método de depósito do Pix por ser mais simples e mais rápido. É, e utilizando o Pix, o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos, Balian. Para os saques, você pode usar os saques bancários, que é a maneira mais simples e segura de você ter todos os saques na sua conta corrente. Inscrevam-se agora com o nosso link especial que vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado que vocês vão ter alguns bônus. Esses bônus de boas-vindas consistem em bônus de até 2.500 reais e 100 rodadas de Crash para você poder jogar gratuitamente. É isso aí, então os links estão aqui embaixo na descrição. Boa sorte, lembrando que vocês têm que ser maiores de 18 anos para acessar o Blaze.com. Muito obrigado, Blaze, por patrocinar esse vídeo. Dei a gente, para encerrar... Pistache? Pistacho. Chocolate branco com pistache. Puta que pariu. Segura aqui. E uma inovação da Magnum, Ruby. Ruby. Que é feito com um novo tipo de chocolate que foi descoberto. O chocolate rosa. Chocolate rosa? Eu não sei o que significa isso. Da Barbie? Ô, Rafa, faz o seguinte. Dá uma pausa. Eu quero no seu voiceover aí. Explica para a galera o que é o chocolate rosa, por favor. Chocolate rosa é um tipo de chocolate cujo verdadeiro nome é Ruby. Este chocolate é produzido com grãos de cacau especial que possui um tom rosa claro natural. Esses grãos precisam de condições especiais para crescer. Por isso, somente podem ser cultivados na costa do Marfim, Equador e no Brasil. Ruby é o quarto tipo natural de chocolate e é um produto produzido sem adição de colorantes alimentares. E agora que o Rafa explicou, vamos lá. Ruby. 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 Rustacho. Entupi. Guaraní. Significa. Significa. Pedra do Rio que caiu. Pedra do Rio que caiu. Ok. Ok. Cara, olha esse sorvete aqui. E aí? E aí, Dencer? Cara, esteticamente... Parece que atropelaram. É, isso aqui é feio pra cacete. Faz uma barra de sabonete, cara. Não parece. Isso aqui é feio, mas isso aqui deve ser muito bom. Eu vou comer agora e vou descobrir. Ok. Sei não, hein? Melhor. Bom. Caraca, isso aqui vem em ondas, irmão. Isso é o melhor, você vem de ondas, você ia comer na sua vida? É o Ruffles. A Ruffles podia patrocinar a gente, né? Podia. Podia. Deveria, ó. Ó, tá bem molengo esse aí. Esse aqui também tá. Cuidado aí. Eu vou te falar, ondas, você vai se entender. Cara, bizarro mesmo, porque ele começa, a massa começa branca e fica rosa aqui na meiuca. Ah, o sorvete é muito bom, cara. Ó. Vai sentir as ondas indo. É, nós usamos sabores distintos. Caralho. Estranho mesmo. Tá. Mas eu tenho meu favorito. É, não, isso aqui o pistache não dá. É entancado. Isso aqui... Cara, é chocolate branco com pistache, tipo... Isso aqui é um dos melhores picolés que existem, cara. Esse é o melhor que você já comeu na sua vida, de pistache com chocolate branco? De pistache com chocolate branco é o melhor que eu já comi na minha vida. Não, esse aqui é o melhor de Rubi também que eu já comi na minha vida. Com certeza. Então, assim, cara, foi a primeira vez que aconteceu isso, desde que a gente começou com esses duelos, que empatou. Entendeu? 5x5. Empatou. E não tem desempate, cara. Não tem mais nada que a gente possa tirar da cartola aqui. Então, assim, empatou. O preço é muito parecido. Você acha que vale a gente falar que alguém venceu por o Magnus ser 2 reais mais barato? Não. Não, não é justo, né? Não. Então, eu vou fazer uma observação aqui. Mas foi em ondas mesmo. É. Pode enfrentar qualquer um dos sabores que a gente experimentou hoje e são todos bons, cara. Não tem de um que eu falei assim, é ruim. Não, não. Talvez algum que não combine tanto com o meu paladar. Mas eu recomendo qualquer um dos dois pra vocês. Podem dar. Aliás, você pode fazer o seguinte. Diga. Nosso produtor come um pedaço de cada e decide qual é o melhor. Tá. Dê esse sabor aqui. Dê esse sabor aqui. Por favor. Pra que na câmera, por favor, Branco. Vem aqui. Branco. Pra galera. Vem só. Ele vem em ondas. Ele vem em ondas. Boa noite, galera. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. E você vem em ondas, tá? Você vai... Ficam uns 5 minutos aí. Vai, a gente aguarda. A gente espera a onda vir. Diferente. Diferenciado. Mas vai vir as ondas. Fica tranquilo. As ondas ainda estão chegando. Ele mudou. Mudou? Mudou, mudou. Cara, tinha o cabelo. Esse é o Rubi, amigão. Seja bem-vindo a 2024. E esse aqui? Esse aqui tá meio... Meio atropelado. Esse é bom. O seu voto vai decidir, hein? O seu voto vai decidir. Vai falhar a empresa que você não escolher. E vai demitir todos os funcionários. Porque eu sou muito poderoso. É. Tá bom. Então bate. Eu bate de lá de ganho. Bate de lá de ganho. É o melhor que você já comeu na vida também? Mano, sim. Então tá bom. O Breno decidiu. Tá decidido. Parabéns, bate de lá. É isso aí, rapaziada. Calma. Diga. Por favor. Não se esqueça, pessoal. Calma. Eu ia dar o tempo pra você falar. Não, mas eu quero falar antes de acabar tudo. Por favor. Porque senão o pessoal sai fora e não entende. O pessoal fica triste. O pessoal fica triste. Pessoal, vocês têm que aproveitar a vida de vocês. Então, vamos viver. Tá? Viva. Porque viver é bom demais. Se inscreve lá. Aqui. Segue no Instagram. Arroba do Ardencer. Oficial Vlad. Ola Anderline Epoca. Felipe Bren. E é isso. Buscando os 15 milhões de seguidores. Tchau.